Olha aqui, pessoal. Esse exemplo que está aqui é um exemplo que gera muita dúvida. Por quê? Porque ele traz uma série de confusões e a gente vai achando resposta. Aqui é uma questão aberta, né? Mas quando tem alternativas, você fica induzido a marcar algumas alternativas, tá? Então vamos tomar bastante cuidado. Tenta imaginar a situação. A situação. Você vai numa loja comprar um produto e aí o vendedor te fala que o produto está custando R$90. Ele te fala isso. Só que ele te dá duas opções para você pagar. Você pode pagar à vista com 10% de desconto sobre esse preço ou então você pode pagar a prazo. De forma que você paga a primeira, você vai pegar esse valor de R$90 e vai dividir em duas parcelas iguais. Está escrito aqui, ó. Duas parcelas iguais. Sendo a primeira no ato da compra e a segunda 30 dias depois. E aí eu quero saber. Vamos imaginar que eu estou comprando esse produto e eu optei por pagar parcelado. Aí eu quero saber qual foi a taxa de juros que a loja me cobrou. Vamos tentar resumir aqui os mitos que aparecem numa questão como essa. Primeira coisa. Primeiro erro é o aluno pensar assim. Ah, não tem juros porque ele vai pegar o preço anunciado e vai dividir em duas parcelas iguais. Ou seja, ninguém vai aumentar o preço do produto aqui. Eu vou pegar o preço que está anunciado, vou dividir em duas parcelas iguais, vou dar uma entrada e vou pagar a segunda parcela 30 dias depois. Então, o primeiro pensamento é esse. Só que está errado. Por que está errado, gente? Porque entende. E vai tentando trabalhar essa ideia aí na sua cabeça. A gente tem que levar em consideração o preço real do produto. E por incrível que pareça, nem sempre o preço anunciado é o preço real do produto. Ah, Ju, como não? Como assim que o preço anunciado não é o preço real? Então, entende. O preço real do produto é o menor valor pelo qual alguém consegue comprar aquele produto. Pode estar anunciado pelo valor que for, gente. O menor valor que alguém conseguir comprar aquele produto vai ser o preço real. Então, entende. Ok que está anunciado por R$90, mas olha, se você tiver o dinheiro para pagar à vista, você vai pagar R$90? Não. E se você não vai pagar R$90, é porque R$90 não é o preço real do produto. Então, a gente vai ter que levar em consideração isso. Mas beleza. Então, o primeiro erro é a pessoa achar que não tem juros aqui. Fala assim, ah, o que eu estou é deixando de ganhar um desconto. Só que quando você deixa de ganhar um desconto, numa situação como essa, você está sim pagando juros. Outro pensamento errado. Um outro pensamento errado é pensar assim, tá, se eu comprar à vista, eu vou ter 10% de desconto. Então, isso significa que se eu não comprar à vista, eu estarei pagando 10% de juros. Está errado também. Por que está errado? Porque depende do referencial. Você não pode esquecer isso, gente. Essa ideia de juros depende de quanto você estava devendo. Não é simplesmente saber quanto você pagou de juros. Você tem que saber quanto você pagou de juros e por que motivo você pagou aqueles juros. Ou seja, por qual saldo devedor você pagou aqueles juros. Então, aqui tem que tomar bastante cuidado, tá? Como é que a gente vai resolver? Eu vou pensar nas possibilidades aqui. Vou apagar e a gente vai pensar nas possibilidades. Vamos lá. Preço anunciado. O preço anunciado é R$ 90,00. Agora, vamos pensar, gente, no preço à vista. Entende? O que vai ser o preço à vista? Eu vou ter que dar 10... Eu vou ganhar, né, 10% de desconto. De novo, se você quiser usar fator multiplicativo aqui, pode ficar à vontade. Como é que eu dou um desconto de 10%? Eu multiplico por 0,9. Aí você pode fazer 90 vezes 0,9 e chegar à resposta. Mas quando é um valor muito redondo assim, eu não faço desse jeito. Como é que eu faço? Eu penso. O que é 10% de 90? 10% de 90 é R$ 9,00. Então, eu vou tirar R$ 9,00. R$ 90,00 menos 9,00 vai cair para quanto? R$ 81,00. Entenderam o que eu fiz aí, gente? Então, o preço anunciado vai ser R$ 81,00. O preço anunciado, não, desculpa. O preço à vista vai ser R$ 81,00. Repara, esse preço à vista é o que a gente chama de preço real. É ele que a gente vai levar em consideração na hora de descobrir a ideia do saldo devedor. A gente não vai pensar no 90, a gente vai pensar no preço real do produto. E o preço real do produto é R$ 81,00. Beleza. Agora, se a pessoa quiser comprar a prazo, ela vai ter que pegar o preço anunciado e dividir em duas parcelas iguais. Pensa bem. Daria duas parcelas de quanto? De R$ 45,00. Por quê? Porque eu pego o preço anunciado e divido em duas parcelas iguais. Beleza. Mas como que essas parcelas vão ser pagas? Vai ser assim, a primeira parcela. Ela vai ser paga no ato da compra, né? Ou seja, é entrada. Lembra, na entrada não pode haver cobrança de juros. Então, vou pagar R$ 45,00 no dia. E depois eu vou pagar uma segunda parcela, também no valor de R$ 45,00. Tá, mas como é que a gente faz na prática para resolver isso? Pois é, vamos pensar aqui. Esses problemas de porcentagem, gente, e de matemática financeira, em geral, são os que geram mais dúvidas. Vocês vão ver que, na hora de fazer as questões, vocês vão ter muitas dúvidas aqui. Mas um conselho é você se colocar no lugar de quem está efetuando a compra. Imagina que você está fazendo essa compra. Você chegou lá, o cara te deu a opção. Falou assim, olha, você pode pagar R$ 81,00 à vista, ou você pode pagar duas parcelas de R$ 45,00. Suponha que você fale assim, ah, não, eu vou dividir, vou pagar duas de R$ 45,00. Beleza, você vai até o caixa e paga lá R$ 45,00. Pagou os R$ 45,00, aí você vai dar um cheque pré-datado para daqui a 30 dias de mais R$ 45,00. Só que na hora que você está lá preenchendo o cheque, você arrepende. Você fala assim, ah, não, você quer saber? Eu acho que é melhor não pagar a prazo, não. Eu acho que eu vou pagar à vista. Entende, você já desembolsou R$ 45,00. Aí eu te pergunto, para você terminar de pagar à vista, você ia comprar a prazo, mas você se arrependeu e vai pagar à vista. Você vai ter que desembolsar mais R$ 45,00? Não. Por que que não? Porque a vista não custa R$ 90,00. A vista custa quanto? R$ 81,00. Então, o que que eu quero? Onde que eu quero chegar? Eu quero que você entenda a ideia do saldo devedor. Se você já pagou R$ 45,00, para terminar de pagar a sua conta, não falta R$ 45,00. Falta R$ 36,00. Como é que eu cheguei nesse valor? Eu calculei o meu saldo devedor. O que que é o saldo devedor? É o preço real da mercadoria menos o que já foi pago por ela, menos a entrada. Tá, mas quem que é o preço real da mercadoria? O preço real da mercadoria é R$ 81,00, menos o que eu já paguei. Quanto que eu já paguei? Eu paguei R$ 45,00. R$ 81,00 menos R$ 45,00 vai dar quanto, hein? R$ 81,00 menos R$ 45,00 vai dar R$ 36,00. Então, esse é o seu saldo devedor. Agora, tenta entender qual que é a lógica. Imagina a pessoa que resolveu mesmo comprar prazo. Eu quero que você pense nessa pessoa que resolveu comprar prazo. Essa pessoa que resolveu comprar prazo, ela vai sair da loja devendo R$ 36,00. O que acontece é que ela espera um mês pra voltar e efetuar o pagamento. E essa espera de um mês faz uma dívida que era de R$ 36,00 saltar pra quanto? Pra R$ 45,00. Tenta entender aqui pra mim, ó. De R$ 36,00 pra R$ 45,00, você pagou quanto de juros? R$ 9,00. Mas é aqui que tá o grande segredo. Tenta entender. Muita gente vai achar. Ah, eu paguei R$ 9,00 de juros por um produto que custava R$ 90,00. Então, é 10%. Não. Outros vão pensar. Ah, não. Eu paguei R$ 9,00 de juros por um produto que custava R$ 81,00. Também não. Você tem que atualizar o seu saldo devedor. Entende? A pessoa sai da loja devendo R$ 36,00. Ela não teve esse dinheiro ou não quis pagar esses R$ 36,00 na hora. E aí, por causa dessa dívida de R$ 36,00, um mês depois, ela teve que voltar e pagar quanto? R$ 45,00. Então, tenta enxergar. Ela pagou R$ 9,00 de juros. Mas ela pagou R$ 9,00 de juros por uma dívida de quanto? De R$ 36,00. Cabe a gente, agora, descobrir quanto de juros que ela pagou. E aí, você faz uma regra de três. R$ 36,00 era 100% da dívida. A pessoa... É isso que eu preciso que vocês coloquem na cabeça. Essa pessoa sai dessa loja devendo R$ 36,00 e não R$ 45,00. O fato dela esperar 30 dias para voltar e fazer o pagamento é que faz ela pagar R$ 9,00 de juros. Isso aqui vai corresponder a quanto? X. Você sabe que eu não gosto de fazer assim. Tem nada, tem problema nenhum se fazer daquele jeito. Como é que eu faço? Eu penso. Ela pagou R$ 9,00 por uma dívida de R$ 36,00. Aqui em cima, por R$ 9,00 dá R$ 1,00. Aqui por R$ 9,00 dá R$ 4,00. Vai ficar R$ 1,25. O que é R$ 1,25 em porcentagem? R$ 1,25 é a mesma coisa que R$ 25,00. Veja se vocês conseguem entender. Uma compra inocente, né? A princípio, você fica pensando assim, não, não tem juros, não. O que ele está fazendo é me dando um desconto à vista. Mas tem juros. E não é juros pequenos, não. Tem juros de quanto, gente? R$ 25,00. Quem quiser fazer com a R$ 23,00 não tem problema nenhum. Tem gente que vai colocar assim, 36 é 100%, 45 é X. Quem fizer isso vai achar como resposta 125%. Aí raciocina. Você deve 100%. Se você pagou 125%, é porque você pagou 25% de juros. Eu não gosto de regra de 3 assim de jeito nenhum. Eu prefiro pensar. Eu quero descobrir o que 9 representa em relação a 36. Sempre que você quiser descobrir o que um valor representa percentualmente em relação a outro, você divide um pelo outro.